Cerca de meia tonelada de madeira de pinho vai ser transformada até ao final deste mês num barco valboeiro de 6 metros de comprimento. Este é um projeto da oficina fluvial criada em Condomar para devolver ao Rio Douro um dos seus barcos a remos mais icónicos e que são construídos com materiais autóctones e ferramentas simples. A madeira foi cortada na segunda-feira, diretamente veio a árvore do monte, da serra. Os materiais são simples, é um serrote, são umas inchós, é uns martelos, é uns fios de prumo e agora é o saber fazer do mestre Manuel Sousa e naturalmente com a ajuda dos formandos e no dia 1 de outubro, às 18h da tarde, estamos a crer que vamos conseguir fazer o bota abaixo porque no fundo é o fechar do ciclo, portanto, da tábua ao barco, à função. Os valboeiros que ainda se vêem no Douro são já modernizados, mas nesta oficina respeita-se o método de construção original. Respeita até no sentido de recuperar os primeiros barcos, os valboeiros, do tempo em que não havia motores que posteriormente foram acrescentados aos valboeiros para facilitar a vida, porque os valboeiros eram utilizados no transporte de pessoas daqui até ao Porto. Duas horas e meia de transporte, segundo que às sete da manhã chegavam e voltavam. Era um trabalho penoso porque dependia das marés, etc. E, portanto, foi necessário incluir pequenos motores e os barcos sofreram, portanto, pequenas alterações. O que estamos aqui a fazer é um barco pequeno e para funcionar sem motor, portanto, um barco totalmente original. A oficina suscitou até a curiosidade de uma engenheira búlgara que estuda o método original de construção do valboeiro. Gosto muito de coisas que são feitas mal, coisas que fazem parte do património dos países. Muitas vezes venho em Portugal, porque é o meu companheiro de Portugal. E gosto que em Portugal estão barcos feitos mal e muitas outras coisas que não são típicas de outros países. E penso que esta foi uma oportunidade única para aprender como se faz um barco valboeiro. E gostaria, no futuro, construir um. Não sei se vai ser tão grande, mas vou tentar. O valboeiro será entregue ao grupo etnográfico de Valbom, que tratará de o exibir aos gondomarenses e a toda a população do rio. Obrigado. Obrigado.